Olá pessoal, então seguindo aqui as nossas vídeo aulas de Adobe Audition CC, Baixa de Efeitos, Reverb, nós temos aqui agora o Full Reverb, que é o efeito Reverb Total, ou o Reverb Cheio, por causa do Full, que a gente está acostumado aí. Então o que ele faz? Ele é baseado em convolução, então ele evita tocar metálico e outros artefatos sonoros artificiais que você tem aí, nada mais é do que isso, ok? Então esse efeito ele oferece, deixa eu entrar aqui para a gente entender o que mais, então ele tem um painel muito parecido com o efeito que a gente viu antes, que é o nosso Convolution, o efeito Reverb, que é só o Reverb, ok? Então olha só, esse efeito ele oferece algumas opções exclusivas, certo? Como o Perception, que nós temos o nosso Perception aqui, nós temos o nosso Perception que ele simula irregularidades no espaço, então ele fica aqui assim, Perception, certo? Que é a Percepção, né? Perfeito. Então aqui ó, assim como o Sol Reverb, né? Vou dar um play. Olá, então, esse aqui então é um teste de Sol. Aqui ele está simulando já um lugar com eco, né? Porque é isso que ele faz, ele simula ambientes, ok? Então nós temos aqui os nossos Presets, que nós já vimos, né? Nós temos vários... Claro que eu estou com uma voz aqui, ok? Que é a minha voz, pode pegar uma música. Olha aqui como nós temos, né? O Reverb nada mais é do que isso aqui, tá? É você simular ambientes com o seu som. Ah, mas eu não quero ver voz, cara. Beleza, pode pegar um som aqui, ó. Vou pegar uma música, tá? Vou pegar uma música aqui, vou pegar uma música dessa Coldplay. Coldplay, aqui está. Então, também. Vamos ver como é que ficaria, então. Ó. Se eu pegar, então, aqui, ó, onde a gente está, ouvimos aqui o Ghost, Feito Fantasma. Tá, então, eu acho mais interessante com a voz, fica mais limpo, né? Mas você pode brincar aí com o que você quiser, tá? Então, nós temos essa percepção, né? Que é diferente do outro. Nós temos, então, aqui, ó. A gente pode ter uma noção, ó. Se a gente mexe nela, a gente pode deixar valores mais altos. Simula ambientes ao vivo, aí, os salas grandes, né? Tá? Então, nós temos vários efeitos aqui pré-definidos. O legal desses pré-definidos, se você não quer mexer muito aqui, né? Ó, como ficou suave isso aqui, né? É isso. Nós temos a saída aqui, o nível de saída, ó. Tipo de level. Nós temos a reverberação aqui, que a gente pode mexer também, ó. Olha só. Legal isso, né? Legal que a gente pode mexer aqui, ó. E olha o que eu sempre digo. Com certeza, pra você que tá assistindo agora, de repente, pra você, esse efeito não é interessante, mas pra outro aluno seja, né? Então, depende. Por isso que faz questão de mostrar todos eles. Já aconteceu muito pra mim isso, tá? Às vezes, como eu queria ter esse recurso de melhorar o áudio, de fazer isso no áudio. Olha isso aqui, ó. Mais conserto. E as vídeo-aulas que eu encontrava não tinha muita coisa, né? Então, por isso que faz questão de mostrar. Olha só a diferença. Pela diferença. Então, isso que é legal, né? A gente pode mexer. Tá? Nós temos também aqui, ó. Nós temos o nosso gráfico aqui. Ó. Nosso equalizador aqui, ó. Então, tudo depende da configuração que a gente tem aqui. Tá? O pré-delay, né? O delay é o atraso. Ok, né? Nós já vimos, né? Nós temos um pré-delay. Ó. Então, tudo isso que a gente vai mexendo aqui, ó. O teatro. Ó. Olha como ele deixou limpo isso aqui, né? Tá? Então, é isso. Nada mais é do que isso aqui. Se eu mandar aplicar, ele vai aplicar o efeito que eu estava utilizando. Vai estar trabalhando aqui, ó. E já apareceu um asterisco aqui, significando que esse áudio está sujo, né? Ele tem um recurso, ele tem um efeito. Se você mandar salvar, ele vai salvar por cima, o que não é aconselhável, né? Sempre é bom você mandar salvar como? Salvar uma cópia do original. Porque se você salvar por cima aqui, ó. Você não consegue mais tirar o efeito, ok? Isso é importantíssimo. Eu vou voltar aqui, ctrl-z. Tirei o efeito. E aí nós temos aqui o estúdio. Aliás, nós temos só o reverb agora, ok? Então, nós temos o reverb aqui, né? Que nada mais é do que isso, né? Que é o reverb mesmo, que é exatamente isso que ele faz, tá? Então, se eu pegar, nós temos as opções mais básicas aqui, né? Que é o delay, o tempo um pouco mais avançado, mais atrasado, ó. E o delayzinho aqui é o que faz aquele efeito de eco, né? Ó. Então, nós temos a percepção aqui. Mas o interessante mesmo é a gente pegar aqui uns efeitinhos prontos, né? Ó. Essa é a função dele, tá? Olha aí, ó. Parece aquele efeito que a gente viu que ele duplica as vozes, né? Chorus. Chorus. Lembra do chorus que a gente viu nas aulas anteriores, hein? Olha que bacana isso aqui, cara. Então, assim, ó. Tem muitos shows, muitos shows. Muitos efeitos, muitos shows aqui. Tá? Então, é legal que a gente pode mexer. E cada um deles vai me dar aí um resultado diferente. Tá? Então, claro. Tudo depende, como eu volto a falar, do som que você tem em trás, tá? Ok? Tem uns sons que você consegue perceber mais o efeito. Ok? Então, esse aí é o nosso Reverb. E nós temos, então, aqui o nosso Estúdio Reverb, né? Que ele tem um pouco mais de opções aqui. Assim como nos outros efeitos, ele simula espaços acústicos também. Ok? Só que ele é mais rápido, né? E menos intensivo do processador. Então, ou seja, ele exige menos processamento aqui, tá? Então, como resultado, a gente pode fazer alterações em tempo real, rápido, um pouquinho mais rápido. Nós temos aqui o tamanho do quarto, normal, um size com os outros. Nós temos o decair, reflexões iniciais, largura estéreo, né? Ó, largura. Nós temos o corte de alta frequência, corte de baixa frequência. Nós temos o amortecimento, né? Nós temos a nossa difusão. Nós temos o seco e molhado, que é o dry, wet. Como os demais aí, ó. Ó. Seca e molhado é interessante, né? Como assim seca e molhado? São opções, são recursos utilizados dentro do meio de áudio, tá? Ó, suavização. Aumento de frequência, diminui frequência. Mas o básico, né? Geralmente o pessoal usa o básico aqui, tá, pessoal? O pessoal usa aqui, ó. Como eu disse pra vocês, isso aqui é mais parte dos profissionais mesmo, aí que eles conseguem fazer aqueles ajustes finos, né? Que pra gente não muda nada. Mas pra eles, como são profissionais... Mais ou menos assim, ó, né? Quando você ouve um CD de um cantor seu aí, preferido e tal, e você, nossa, que voz linda, né? Aí tu vai assistir ao vivo num programa de televisão, quando às vezes eles vão, nossa, que voz horrível. Porque muitas vezes as vozes são tratadas. O som todo, ele é tratado dentro de programas específicos, né? Então eles deixam a voz linda, veludada, perfeita. Tô usando todos esses recursos que a gente tá vendo aqui, né? Então, às vezes a gente se decepciona, né? Quando a gente vai num show ao vivo ou quando a gente vê na televisão aí alguns cantores cantando ao vivo. E nós temos então o nosso último aqui, que é o nosso Surround Reverb, né? Efeito Surround. O efeito Surround, ele destina principalmente a fontes, né? 5.1, que é o nosso famoso áudio, 5.1. Mas ele pode proporcionar ambientes Surround, fontes mono e estéreo, tá? Então aqui nós temos, ó. Então ele converte tipo de amostra pra converter um arquivo mono ou estéreo. Nós podemos ativar o Surround Reverb. Aqui nosso Multitrack, tá? Então aqui nós temos todos, olha. Tá bom? Vamos mostrar aqui o que interessa, né? Ó, então nós temos um painel completasso aqui, ó. Então nós temos aqui na entrada, né? Nós temos o centro. Determina a porcentagem de canal central, ó. Tá? Nós temos aqui o LFE, né? Alguns chamam de live, não é? Live é LFE. Determina a porcentagem do canal de realça de baixa frequência. Ó. Pra ver que não tá mudando nada aqui, ó. Com esse tipo de áudio que nós temos, né? Nós temos aqui um pulse, ó. Opa, desculpa. Catedral. Dripwell. Drumroom. Ó. Também, ó. Vejam que a gente sempre volta aqui pros presets, né? Onde nós temos, então, todos esses efeitos aqui. E nós temos a saída. Vamos dar uns ganhos de saída aqui, né? Na nossa mesa, ó. O ganho é só o volume, tá? Nós temos aqui a versão do seco molhado. Ó. Balanço aqui. O pré-delay. Ó. Ó a diferença, ó. Mas o mais legal é isso, né? A gente pegar aqui os pré-definidos aqui, as configurações, ou direto aqui em cima. É o que a gente quer, ó. Então, se a gente verificar, é tudo questão de efeito de ambientes, tá? São ambientes, você simular ambientes pra sua música. Salas com eco, salas sem eco, salas mais metálicas, salas mais aveludadas, salas menores, salas maiores. E assim, então, você vai entendendo, mexendo. Nós vamos entendendo, então, o efeito reverb. Ok? Então, é isso aí. É um efeito bem interessante, bastante utilizado, então, o nosso reverb, que faz a reverberação. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Pratiquem bastante. Fiquem comigo, grande abraço. Tchau, tchau.